A CIDADE NO BRASIL 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 que está perdido renova Senhor de defensa doença reivindos renova Senhor o amor do irmão que está ofendido renova Senhor hoje aqui renova renova Senhor aliança com os tempos antigos renova Senhor hoje aqui renova renova a salvação é sem fim quando o corão me voltar então minha alma feliz vai me levar pois o importunio aconteceu Lazaro morreu e nada de Jesus chega hoje chorando e Jesus não chega em paz amando e Jesus não chega pois a da cura de Jesus não chega pois no ex-fim Jesus não chega vai por queijo e Jesus não chega pois no seco cru e Jesus não chega a despedida e Jesus não chega o zero a pedra e Jesus não chega só dois quatro dias de dor e agonia e que Jesus resolve chegar nunca porém matai maria sem entender diziam se tu tivesse aqui ele não morreria mas Jesus disse mata com sua paz não grava o teu irmão te vai ressuscitar pois o milagre eu opero é quando quero remove a pedra pois hoje vou operar eu vou chegar no tempo não é como você tem sal é do meu tempo mas quando eu chegar eu vou saltar o vento eu vou fazer o impossível acontecer minha glória a tua mas eu vou fazer milagre eu vou chegar e acalmar a tempestade vou restaurar ressuscitar então aguarde fica tranquilo vivo ninguém vai reparar só vida pra você parei meu filho tem um segredo pra glória a ele a honra e o amor a ele a honra e o a glória a glória a glória a glória a glória a a glória a glória a glória a glória me dá na minha vida aleluia hoje eu quero entregar de corpo alma e espírito ao Senhor Jesus, onde está a primeira vida, e quero aceitar a Jesus, nesta noite, como o Senhor salva-lhe. Amém. 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 Se tem alguém para o Senhor Jesus.